Nesse vídeo galera eu vou mostrar pra vocês quais são os 5 melhores jogos para PC, computador que existem por aí E se você entrou nesse vídeo pra conhecer algum desses jogos, já vai deixando seu like aqui embaixo Porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com o like eu consigo me dizer se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais conteúdo nesse estilo E também já se inscreva nesse canal porque nesse canal tá saindo vídeo todos os dias às 7 horas da noite E se você não estiver inscrito você vai perder os próximos vídeos E gente, bora parar de enrolação, bora fazer um vídeo mais dinâmico que vocês vão gostar mais Bom gente, o primeiro jogo que eu separei pra nossa lista é o Days Gone Impressionando muito desde os seus primeiros trailers e gameplays de 2016 Days Gone foi o grande sucesso do Playstation 4 E que finalmente deu as caras para o PC Computador, pra quem não sabe Com um jogo bem otimizado, ótimos gráficos e ótimas gameplays E com uma boa história por trás, fica fácil colocarmos nesta lista Eu não vou falar muito especificamente do jogo Vale a pena vocês darem uma pesquisada Que esses são os top 5 jogos que as pessoas mais jogam no mundo inteiro para o PC Bom gente, bora pro segundo jogo que eu separei pra nossa lista Que no caso é Bio Mutante Se você não conhece eu vou explicar pra vocês um pouquinho do que é esse game O jogo conta com uma pegada RPG mais light Misturando Kong Foo com uma visão pós-apocalíptica Por isso que criança nem gosta disso estranho, é muito louco Você pode ingressar no jogo com armas de fogo, armas brancas ou até mesmo poder dos mutantes Bora gente, pro terceiro item que eu separei pra nossa lista Que no caso é o jogo Resident Evil Village Esse jogo, pra quem não sabe, eu vou falar um pouco, vou sair um pouco do contexto desse vídeo Pra explicar pra vocês como é que foi o negócio certinho que eu descobri Pra quem não conhece o youtuber Resident Evil Ele, eu acho que é o quarto maior youtuber do Brasil Que o primeiro é o Felipe Neto Por incrível que pareça, ele passou o Whindersson Nunes O segundo é o Whindersson Nunes O terceiro, se eu não me engano, é aquele Lucas Neto Que é o irmão do Felipe Neto, inclusive E o quarto é o Resident Evil Eu posso estar enganado, mas por última vez que eu vi, tava desse jeito E aí, ele gostava muito desse jogo Resident Evil Village Que decidiu criar um canal dele lá em 2007 ou 2008, se eu não me engano E colocou o nome de Resident Evil por causa desse jogo Que é Resident Evil Ele me esperou um pouquinho porque eu soube o nome dele, é Resident Evil Colocou Resident Evil Cara, muito louco, né? Aposto que vocês não sabiam disso Quem assiste, assiste o canal dele também Escreve aqui nos comentários que eu quero saber Vou trocar uma ideia com vocês nos comentários também Bora, gente, pro quarto item Olha, minha luz apagou Ela tá acesa Apaguei agora de verdade Agora eu soube de mão Essa luz é meio doida, tá? Bora, gente, pro quarto item que eu separei pra nossa lista Que no caso é o jogo Yakuza 6 The Song of Life O sexto episódio da franquia Yakuna Fez grande sucesso entre os consoles E isso também se estende com a chegada do jogo para PC Computador Os reviews da Steam mostram extremamente positivos E a história comovente faz com que ele obrigatoriamente entre nesta lista Recomendamos jogar os outros jogos da franquia Para se situar melhor caso queira jogar o Yakuza 6 Que no caso é o Yakuza 6 no português Agora, gente, infelizmente estamos chegando no último item da nossa lista Que no caso é o Hitman 3 É o Hitman 3 Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas vocês vão conseguir entender direitinho do que eu quero falar pra vocês A continuação do Hitman 2 oferece não só mapas novos Como também visuais renovados Nos mesmos níveis que eles aparecem nos últimos dois jogos da franquia Como de costume, o player joga como agente 47 47 47 Estou fazendo testemunho de inglês, estou tendo aula todos os dias Agora estou falando tudo em inglês, gente E ele precisa completar várias missões de assassinar Não posso falar isso no YouTube, tenho certeza Como esses são feitos, é o player que decide Então, gente, não posso falar essa palavra no YouTube Eu vou censurar metade dela Mas tenho certeza que vocês vão conseguir entender Gente, o site que eu usei pra fazer esse vídeo é o Oficina da Net Dá uma olhada no site dos caras, porque o conteúdo deles é muito bom, muito rico Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre os jogos que eu falei pra vocês Dá uma olhada no site deles O vídeo foi o vídeo mais dinâmico Como eu estou curtindo fazer vídeos mais dinâmicos Porque você não fica, sei lá, 10 minutos vendo os vídeos Vai deixando seu like aqui embaixo Porque, como eu disse no começo, o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com o like eu consigo me dizer se você gostou Se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também não se esqueça de se inscrever nesse canal Porque nesse canal você vai me ver no vídeo todos os dias às 7 horas da noite Se você não estiver inscrito, você vai perder todos os vídeos que eu postar aqui E por isso é muito importante você estar inscrito neste canal Gente, o último recado que eu quero dar pra vocês é Me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui em cima Porque nelas eu estou postando vídeos todos os dias sem falta E um vídeo mais legal do que o outro De comédia pra você dar umas boas risadas E alguns vídeos que exercitam a sua mentalidade Porque eu quero ver quem são as pessoas mais inteligentes que me seguem E se você prestar muita atenção, você com certeza consegue fazer esses desafios E é muito legal você me seguir lá por isso Gente, assista os próximos vídeos que são vídeos bem legais Então vocês vão curtir bastante Valeu, falou e até mais Fui! Tchau! 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 Tchau!